Esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera, que foi diagnosticada, como todos sabem, com sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno localizado em sua coxa esquerda. Ela passou por cirurgia na última sexta-feira, dia 11, no Hospital Israelita Albert Einstein. Uma cirurgia bem complexa, aparentemente, parece ser uma cirurgia simples, na coxa. Pois bem, é uma cirurgia que foi feita em uma localidade onde passa uma artéria. Mas ainda assim, com toda alegria, já em casa, já teve alta estando em casa, podendo aproveitar da sua família de tempo integral, ela ainda vai passar por algumas etapas desse tratamento. E os cuidados requer ainda, redobram, tá? Então, segundo o próprio esposo, Rodrigo Faro, disse o seguinte, explicou que a influenciadora deve começar uma nova etapa de recuperação. Olha só o que ele disse, vamos começar a segunda etapa do tratamento com muita fé e com muita garra. E tudo vai dar certo. A melhor sensação do mundo é chegar em casa e ver essa cena. Vera se recuperando com tanta felicidade e gratidão. Continuem orando que vai dar tudo certo. Escreveu ele na legenda em uma publicação. Algumas indisposições, Vera, vem sentindo devido ao tratamento que já começa em casa, com medicações. Mas toda a equipe médica está atenta e alerta para qualquer situação ela retornar para o hospital e assim fazer um tratamento mais intensivo. Mas até o presente momento ela se mantém em casa, aos cuidados da família e também de uma equipe médica que está acompanhando ela 24 horas. Mas esse começo de tratamento é onde a atenção redobra de todos os profissionais para saber se o tratamento que está sendo feito, a quimioterapia está tendo efeito ou não. Se realmente vai ser banido, vai ser retirado esse tumor maligno de uma vez por todas ou não. Mas graças a Deus foi tratado logo no início devido a localização que foi na coxa, estava somente em um ponto. Mas ainda assim toda a equipe médica estão atentos, estão com antenas ligadas nessa nova etapa do tratamento. O primeiro foi a cirurgia e agora começa a quimioterapia para retirar todas as células possíveis que estiverem ainda no corpo da Vera. E a família pede muita oração, como o próprio marido Rodrigo Faro, pede oração para que todos possam estar em oração intensivamente pela Vera. Que agora vai traçar uma luta com esse novo tratamento que vai ter. Mas a família diz que está feliz, que está alegre em ver a mãe em casa, a esposa em casa e agora para frente é ver o que vai acontecer. Mas que tudo já deu certo pelos olhos da fé. Que a confiança está sendo acima de tudo nas mãos do Todo-Poderoso Deus. E que caso ela venha a ter mais sintomas de alguma medicação e percebendo que está fora do controle, ela vai voltar imediatamente para o mesmo hospital que a equipe médica dela trabalha. No hospital israelita Albert Einstein. Mas até o presente momento a expectativa é muito grande. A expectativa da melhora. Mas a ansiedade existe em começar o quanto antes para ver realmente a recuperação 100%. A gente vai estar buscando mais informações e vamos trazer para todos vocês aqui e agora. Um forte abraço. Continuem em oração pela Vera, esposa do Rodrigo Faro, incessantemente.